eventual fim da guerra da Ucrânia eu acho que a Rússia vai se voltar para o Oriente Médio, mas a situação da Rússia com Israel é dúbia, gente a situação da Rússia com Israel é dúbia ela não é uma situação definida, é dúbia é dúbia não é uma situação não vou esperando que a Rússia volte a utilizar abertamente Israel, que eu acho difícil é uma situação, pelo contrário a Rússia seria a grande garantia de subsistência de Israel se o Bibi não fosse o destemperado que ele é se o Bibi não fosse o destemperado que ele é ele já voltou ele desapareceu cinco dias, dizem que ele estava internado, o presidente Biden não ficou sabendo de absolutamente porcaria nenhuma, só para vocês terem uma base olha aqui olha 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 a quantidade de notícias olha aqui o secretário da defesa não vai perder seu emprego o secretário deve uma explicação ao povo americano o Pentágono está enfrentando uma crise por causa desse desaparecimento aqui o Fox 7 está colocando que ele foi hospitalizado e aqui ele está sendo responsabilizado aqui já estão dizendo que não há necessidade dele renunciar aqui o secretário da defesa desaparecido por três dias então o que acontece? abriu uma crise? abriu uma crise a gente pode ter sido o encontro com o Irã também ninguém sabe mas eles têm uma crise na mão eles têm uma crise recebi ele tem uma crise ele tem uma crise e como se achar ele tem muita crise ele tem uma crise então itu Obrigado.